E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, temos vídeo novo da M.H. Rap Aí eu fiquei nessa dúvida, meu Deus do céu, quer que o povo quer que eu grave logo o vídeo novo do Caracol, dele voltando Ou então a M.H. Rap, aí eu decidi gravar do M.H. Rap, até porque hoje eu tive um pouquinho menos de tempo Não deu pra gravar vídeo longo, mas amanhã, confia em Deus, a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordar vai ser gravar React pra esse vídeo do Caracol, beleza? Enfim, vamos lá para Tipo Kira em 1, 2, 3 M.H.Z novamente, o do Flowzinho diferente, Cid no Hit e o Vante, lançando a brava pra gente Eu quero ver você jogar, Death Note é, eu quero ver você jogando meu nome no Death, Death Note é Enquanto eu escrevo seu nome, é seu vídeo de Odessa, Death Note é Shinigami tá na gang, então vê se não mexe, se não sofre vai ser o mesmo que o é Eu pego seu nome, já jogo na lista, é a causa da morte, você vai saber em 40 segundos Você já se pode, se liga meu mano que cê vai morrer Lançando, jogando bandido pra bala, nesse novo mundo quero muito money Ela jogando tudo na minha cara, falando, ô bebê, bem, camisa money Ela é o inferno e é o paraíso, um anjo com esses olhos Shinigami Eu sei que esse mundo tá meio perdido, mas sei que com o L eu posso ter uma chance Cê pode tentar me intimidar pela TV, mas sem maldade cê é mó vacilão Pode tentar, pode até correr, mas o meu intelecto tá ramilhão Chama de Kira que atira com o L na mira, então eu tô achando que cansa brincamente Olha isso, flow velho, nossa senhora Quero ver bandido pagar de bravão, quero ver só sem bater meu Japão Bem na cadeia cê vai escapar quando o Tef esmaga esse seu coração Yeah, yeah, ah, ah Cê pensa que é um livro com páginas e nem branco, só que não é Não é, e o que esquece é essa maçã e pega essa visão Ah, ah, ah Mano tá apontado a frieza na cara escrevendo no Tef E nem do meu pai eu posso ter perdão Deus do novo mundo, e ele só clama por Kira Ah, e essa criminalidade sem necessidade tem que ser extinta Cês querem tentar me parar, yeah Só que não vou conseguir Pode chamar esse tal de Melo, esse tal de Eli, esse mano Yeah, sério eu não vou resistir Eu vou ter perdido, quando essas mentes rimas E as vitórias se verem cair Eu sou uma divindade, seres insignificantes Cozem adorar o Light, errou o Light, agame Tô fazendo justiça, unindo as bandidas E a causa delas deixou, quem cuida é rupeira Sobe, desce, a missa, desliza Joga, pare e fica Eu sou Deus do novo mundo, eu vou ter seu nome na lista Yeah Eu quero ver você jogar, Death Note Eu quero ver você jogar no meu nome no Death Death Note Enquanto escrevo seu nome, essa beijo já desce Death Note Shinigami tá na gangue, então vê se não mexe Se não sofre, vai ser o mesmo que o é Eu pego seu nome, já jogo na lista E a causa da morte, você vai saber 40 segundos, você já se pode Se liga, meu mano, que você vai morrer Lançando, jogando bandido pra bala Nesse novo mundo, quero muito money Ela jogando tudo na minha cara Falando, ô bebê, vem com a mesma money Porra Pra quem viu meus reacties recentes Sabe o meu histórico com Kira Quando eu era adolescente, inconsequente Revolta aldão, que gostava de arrumar briga com todo mundo Eu era fã dele Eu queria ser igual a ele Até porque ele era muito inteligente Revoltado Eu era inteligente e revoltado também Então me identificava muito Mas hoje eu paro pra pensar assim Falou, mano, eu era muito inconsequente O Kira é muito Ele distor... Como é que eu posso falar? A visão de mundo dele É distorcida De uma forma semelhante a do Thanos Por exemplo Porque são pessoas São seres com boas intenções Têm objetivos Relativamente positivos Mas a forma como eles querem alcançar esses objetivos Causam mais malefícios Pra sociedade Pro planeta Pro universo Do que benefícios Então... Ele... É aquele tipo de vilão Que tem a visão distorcida Que se enxerga como um herói Talvez como um anti-herói Mas... No final das contas Ele é realmente um vilão E um dos piores Que é justamente Aquele que não consegue enxergar E entender a própria vilania Essa é a minha humilde opinião Sobre o Kira Agora com relação a esse rap Tá muito bem Tá condizente com a personalidade do personagem Se ele fosse atual Se ele sim gostasse De rap É isso que eu tô começando a pensar Nos reacts mais recentes Tentar ver o tipo de letra Que a pessoa tá cantando Ver o tipo de beat Também E ver se essas coisas se encaixam Com a característica do personagem E nesse caso Se encaixa bastante Beleza? E honestamente, cara Por mais que eu não seja fã de trap É impressionante Como o MHrap Entrega algo Que sempre consegue me agradar Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui!